Caros amigos, continuo aqui sobre o profundo impacto do documentário do Martin Scorsese sobre o Bob Dylan chamado Rolling Thunder, que estreou mundialmente na Netflix, em alguns teatros e eu acabo de vê-lo e realmente ainda não saí da viagem. Há momentos incríveis nesse filme que documenta a turnê de 1975 do Bob Dylan, mas o que mais me impactou é quando ele vai numa reserva indígena, porque o chefe Rolling Thunder era um cacique americano e acabou batizando a turnê, então o Dylan vai na reserva indígena deles e lá ele canta uma música chamada The Ballad of Ira Hayes, uma música que ele já tinha gravado, não é uma música dele, é uma música do cowboy índio amigo dele no Greenwich Village no início dos anos 60, chamado Pete Lafarge. Essa música foi gravada por muita gente, inclusive pelo Johnny Crash, por muita gente, e não sei se você sabe a história do Ira Hayes, ele era um indígena da nação Pima, do Arizona, que se alistou pra lutar no exército americano na Segunda Guerra Mundial e foi pra Iwo Jima, e ele era um daqueles caras que colocou aquela bandeira lá em cima no pico Suribachi, sei lá, em Iwo Jima, naquela ilha, naquela batalha terrível. O Clint Eastwood fez um filme maravilhoso, maravilhoso sobre isso, em duas versões inclusive, um deles se chama Conquista da Honra em português, ou The Flag of Our Fathers, a bandeira dos nossos pais, que é a bandeira que foi colocada lá em cima, e a versão, a visão japonesa da mesma história chamada Cartas de Iwo Jima. Eu sugiro que se você não viu, veja, é uma coisa incrível, muito tocante. Mas você sabe, o canal Buenas Ideias, embora ame, venere o Bob Dylan, é um canal sobre o Brasil. Então eu tô aqui pra falar de você sobre o Brasil. Só que esse Ira Hayes, indígena que depois morreu, cara, é uma história incrível, morreu bêbado, morreu desprezado pelas próprias forças americanas, exército americano pelo qual ele tinha lutado, é uma história realmente terrível, me lembrou os grandes guerreiros indígenas do Brasil. O Sepete Araju, que lutou aqui nas missões, que não era tão incrível assim, mas vamos fazer de conta que era. O Ajuricaba, né, um incrível, incrível Morubixaba, líder indígena da nação dos Manaus. O Felipe Camarão, Felipe Camarão, que foi um dos grandes heróis da Batalha dos Guararapes, depois morreu. O Araribóia, de Niterói, sem o qual os portugueses não teriam conseguido conquistar o Rio de Janeiro, o Martim Afonso Tibiriçá, que se batizou depois de Tibiriçá, o Piquerobi, que era irmão ou aparentado ao Tibiriçá, meio inimigo dele, o Cunhambebe, o meu querido Canibal, que já falamos aqui no canal Buenas Ideias, né, e todos esses incríveis... E os heróis indígenas, controversos do século 20 brasileiros, o Juruna, que se elegeu deputado e tanto sofreu na mão daquele congresso, daquela Câmara, não é? O Paulinho Payacan, que ganhou grandes prêmios internacionais, depois foi acusado de estuprador e parará, parará, uma história nunca resolvida, um grande xamã que tá aí, que dá palestras, o Cacá Verá, o Raoni, que recentemente esteve na Europa, né? Então essa herança indígena brasileira, esses heróis autênticos indígenas, especialmente os que participaram das incríveis, terríveis guerras dos séculos 16 e 17, né? Esses caras têm que ser conhecidos e reverenciados. Então essa pílula é só pra dizer que nós, pela primeira vez no canal Buenas Ideias, estamos lançando um concurso, não é bem um concurso, não é um concurso, mas é um... Uma eleição, uma eleição. Então aquele indígena que for o mais votado, aquele indígena que for o mais votado por você, que assiste o canal Buenas Ideias nessas pílulas aqui, receberá um episódio só para ele. Pense bem antes de votar, né? Tem vários caras incríveis, o Sepete Araju, o Araribóia, o Piqueirobe, o Tibirissá, o Cunhambebe, né? Pense bem, Felipe Camarão, né? A Juricaba, olha só os caras, e tem outros que eu tô esquecendo. Então pense bem que a gente pode fazer um trabalho bem legal sobre esses caras e você é que vai escolher. Então tá, o canal Buenas Ideias sempre acreditando na democracia. Tchau.